olá meus amigos e minhas amigas do youtube como estão espero que estejam todos bem por aqui tudo bem graças a deus tô colocando um vídeo aqui super rápido mostrando pra vocês aqui a colheita do tomate cereja bolinha olha só gente que coisa maravilhosa já colhemos muito tomates aqui gente tomate cereja esse aqui são tomate cereja bolinha dá uma olhada aí no naipe da qualidade dos tomates gente muito bacana né agradecer a deus aí por essa benção e a você meu amigo minha amiga você que é inscrito você que é escrita no canal vida na roça com marquinhos né o canal vida na roça com marquinhos marquinhos é são coisas da roça são vídeos de hortaliças vídeo da roça né gente de animais de aves de plantas enfim minha gratidão a você aí o vida na roça com marquinhos só existe por causa de você e você que está chegando agora escreva aí gente né deixa seus comentários deixa o joinha aí para que esse canal possa crescer cada vez mais valeu gente fique todos com deus aí deus abençoe a todos até o próximo vídeo se deus quiser e vai curtindo aí gente esses tomates aqui olha só que show é show demais gente valeu fique todos com deus aí